Aplausos Mas daqui agora vamos fazer uma coisa que eu nunca fiz Aí eu tô meio... Eu tenho acompanhado as comunidades na internet A galera tem pedido uma canção que tem um tempo que eu não canto no show E aí eu hoje resolvi, assim que cheguei aqui, assim, falei, ah, vamos tocar Porque a galera pede, a gente dá, né? É, a gente faz, a gente não dá, a gente faz, 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 faz Então, vocês que pediram, vamos fazer lá, Santa Chuma Vai chover de novo, deu na TV Que o povo já se cansou De tanto o céu desabar E pede a um santo daqui Que reza ajuda de Deus Mas nada pode fazer Se a chuva quer É trazer você pra mim Vem cá Vem cá Que tá me dando uma vontade de chorar Não faz assim Não vá pra lá Meu coração vai se entregar A tempestade A tempestade Me diz Foi só amor Com medo de ficar Sozinho outra vez Cadê aquela outra Olha Você me parecia Você me parecia tão bem Maravilha A tempestade A tempestade Que eu vou te ver Não vá por que chorar Por um amor Que já morreu Deixa pra lá Eu vou Adeus Meu coração Já se cansou De falsidade Hoje Aplausos Aplausos Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de vamba entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de vamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo alguém Mais um caravão Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Vai! Eu vou ficar no meio do povo espiando Eu vou ficar no meio do povo espiando Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu anel de vamba Levar meu corpo junto com o meu samba Eu vou ficar no meio do povo espiando 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 Eu vou ficar nelas Cês arrebentaram Pode chegar que a festa vai começar agora E é pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração Sua presença de mão Nós precisamos de você nesse cordão Pode chegar que a casa é grande E é toda nossa Vamos levar o salão Para um desfile melhor Vamos cuidar da harmonia Da nossa evolução Da unidade vai nascer a nova idade Da unidade vai nascer a nova idade